Música Dias de feira da banda Salto a luz e bilhotinho E tarradas e cantiga Desolvas e noites nos quadra Ai que saudades eu sinto Por essas coisas antigas Desolvas e noites nos quadra Ai que saudades eu sinto Por essas coisas antigas Aos torres tudo bancada Numa taberna pequena Mendo de frutas o jardim Onde os pedis de cantar Era o princípio da cena Com provocações no fim Onde os pedis de cantar Era o princípio da cena Com provocações no fim Na febre do desafio Eram mais que provocantes As cantigas que cantavam Davam-se lutas de brilho Sustentados dos cantos Que às vezes estão mal findados Davam-se lutas de brilho Sustentados dos cantos Que às vezes estão mal findados Dias de feira mata Onde os pedis de caixa moderna Por essa traição Desolvas e noites nos quadra Para desistir-se na taberna São coisas que já lá vão Desolvas e noites nos quadra Para desistir-se na taberna São coisas que já lá vão